Coisas que me chamam muita atenção, Jéssica, é toda vez que você tem que provar que é bom. E é natural, né? O que você faz toda vez, por mais excelência que você faz, sempre vai aparecer alguém, ah, não, mas o que que você faz? Mas assim, você cresce no comodismo? Não, não tem. Só no desafio? É, no desafio. Se tá tudo muito bom, tá tudo muito branso ali, manso, eu até estranho. Você não estranha? Não, demais. Se não você se acomoda. Teve uma situação até do seu São Paulo, que eu tive a oportunidade, até mandar um braço pro Júlio, pro próprio Tony. Poxa, entre várias empresas, antes de fechar o Morumbis, eu tive a oportunidade de fazer a tratativa junto ao pessoal da Eurofarma. Então assim, o nível de mesa que você vai se sentando nos desafios, te mostra muito pra onde você tá indo, né? Você dirigir um carro de Fórmula 1 não é que nem dirigir um Fusca. Mas se você hoje tem a oportunidade de dirigir um carro de Fórmula 1, é porque você é capacitado, né? Com certeza. Você tem uma equipe toda, né? Como a gente tá aqui conversando. Ninguém faz nada sozinho. O Guilherme tá aqui, ó, isso aqui é importantíssimo. Essa voz que você tá ouvindo do Guilherme, eu ouço do espiritual. Então ela vai te conduzindo. De verdade, eu já deixei de fazer negócio porque eu ouvi. Não, isso aqui não é bom. Aí você fala, ô Deni, é uma loucura. É uma loucura. E você respeita muito a sua intuição, né? Ah, sim. Ela te direciona muito bem. Porque você é uma pessoa bem espiritualizada. Isso vem de onde? Você nasceu com isso? Você foi ensinado? Sua mãe, de repente, era bem religiosa? Como que isso surgiu na sua vida? Eu comecei, eu fui muito tempo no espiritismo, né? Eu fui um período. Aí eu conheci o protestante, perdão. Foi um período, né? Hoje eu me identifico muito como um cristão. Tá. Eu não vou em nenhuma denominação, né? Hoje o meu maior ministério chama-se família, né? Eu zelo muito por isso. É muito difícil você manter tudo, né? Mas eu identifiquei, assim, eu estou nesse plano. Eu não sou desse plano. Eu estou. Isso vai passar, né? 80 anos bem vivido ou 90 anos bem vivido pra uma eternidade não é nada. Eu quero reencontrar meu pai. E eu sei que eu vou reencontrar em outro momento. Eu quero na eternidade ainda ver meu filho. Eu quero na eternidade ainda ver minha esposa. Mas eu preciso falar com o dono da eternidade sempre. Agora, uma pergunta pessoal. Você teve a sua infância com essa origem humilde. Tinha o sonho de melhorar a realidade da sua família. Você perdeu seu pai antes de alcançar essa estabilidade? Você não conseguiu dar esse suporte pra ele? Não consegui. E é uma coisa que te marca? Ela me marca de uma maneira... Eu vou te falar por que você tem... O homem que estiver me ouvindo agora. Você é responsável pela sua família. O meu pai, quando ele perdeu a família dele no divórcio, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. O último estágio do meu pai foi morador de rua. Um homem que era bonito, todos os dentes na boca, não ficava barbudo. Eu lembro dele saindo cedo, fazendo o café dele. Eu lembro o caso do cheiro do café. Talvez é... Eu adoro o cheiro de café, né? Como eu não tenho problema de abraçar um morador de rua, porque também me lembra ele, né? Mas a destruição da família leva o homem ao nada mesmo, né? E o homem é tentado todo dia a perder a família. Mas é uma escolha. E você acha que o seu espiritual te leva a reencontrar o seu pai para recuperar esse tempo que vocês não tiveram em terra? Eu acredito que sim. Uma vez eu falei com uma pessoa, ele estava falando sobre sucesso para mim, né? E ele falou que não existia vida daqui em outro lugar. Eu falei assim, você não tem o direito de me falar isso. Você me conheceu hoje. Você não tem o direito de falar que eu não vou encontrar um dia o cara que eu não tive a oportunidade de amá-lo aqui na Terra. Eu só entendo do amor hoje de pai e filho por causa do meu filho. Você acredita? Acredito. Porque eu não sabia o que era o amor do meu pai. Era o amor do jeito dele. De um cara que foi limitado, que perdeu a mãe com 13, acho que foi 9, o pai com 13, foi criado por outras pessoas. Então, a minha realidade não é diferente de muita gente. Sim, claro. Só que eu tenho certeza, Jéssica, se levantar homens e mulheres que levem o extraordinário, que falam, você pode ser quem você quiser, mas honre as pessoas, cuide, ajude, não deixa-se comprar por isso, não destrua a tua esposa por causa da menininha que você conheceu em outro lugar, porque você vai perder muito, é muito, você tem muito a perder. Eu tive com um grande empresário da bola, grande, muito grande mesmo, tomando um café. Ele disse, eu errei, me arrependo muito, pedi perdão para ela, porque eu ia perder, não era o dinheiro, eu ia perder tudo que era meu filho e minha família.